Mas meus amados irmãos, a gente deve fazer a obra de Deus com excelência E desde os meus 20 anos, Deus me chamou para a obra missionária Ex-presidente da Assembleia de Deus do Estado de Sergipe, o pastor Virgínio de Carvalho Neto é acusado por membros da igreja de desviar dinheiro de doações dos fiéis Mas acima de tudo, ele sabe que há um lugar especial preparado para si da glória junto ao nosso Jesus Em 10 anos, o pastor comprou mansão de mil metros quadrados, apartamento, sala comercial e dois carros de luxo Credes em Deus, credes também em mim, diz o Senhor, porque eu vou preparar um lugar para vocês Este lugar está guardado e nós temos que entender que o nosso Jesus, ele é cheio de amor e de misericórdia Essas são só algumas de suas aquisições Deus tem uma chamada especial para cada um de nós Mas o preparo tem que ser através de uma vida de oração Essa missão é minha, é sua, é nossa, é de todos nós Missão reviver na certeza de um chamado A suspeita de desvio de dinheiro de fiéis para uso pessoal partiu de um ex-tesoureiro da própria igreja Que trabalhou lá por 25 anos e fez uma live denunciando o caso Anos e anos esta missão arrecadando sem uma conta corrente, sem passar por nenhuma conta, nenhuma contabilidade Não sabe quando entra, quanto sai, para onde vai, é entregue em mãos para ele gastar onde quiser A missão paga festas de casamento, a missão paga restaurante, paga tudo O Ministério Público de Sergipe investiga o pastor Virgínio pelo uso de dinheiro dos fiéis em benefício próprio O promotor do caso solicitou a instauração de inquérito pela 2ª Delegacia Metropolitana de Aracaju Procuramos o pastor Virgínio, que não respondeu nossas mensagens A Igreja Assembleia de Deus respondeu por nota que não foi encontrado qualquer desequilíbrio econômico-financeiro Nem sequer desvios éticos e morais na instituição E que um único indivíduo, por motivos pessoais, tem levantado acusações difamatórias